Fala galera, aqui é Gilson Aspolini e eu sou músico profissional, baterista, educador e produtor musical caso você não saiba, esteja entrando aqui no canal pela primeira vez o vídeo de hoje é para atender a classe de músicos que precisam editar seus vídeos instrucionais, collabs ou covers e eu vou explicar o passo a passo de tudo que eu faço até chegar no produto final, que são os vídeos aqui do meu canal atualmente eu estou usando o Final Cut 10.5.2, fazem 8 meses e antes disso eu estava usando o PC com o Sony Vegas 12 depois de muitos anos trabalhando com o Vegas e no PC, eu migrei finalmente para o Mac e eu posso afirmar que eu estou 200% satisfeito estou com os vídeos muito melhor editados, sendo que esse processo ficou muito mais rápido e até mesmo divertido algo que eu nunca pensei que eu ia falar, que editar vídeo é algo divertido esse vídeo é para você que procura editar vídeo musical com a necessidade de sincronizar um áudio com outro ou seja, o áudio captado, editado, mixado, fora da câmera juntar esses dois é relativamente fácil com uma câmera só mas esse vídeo também é para você que grava com mais de uma câmera com mais de um ângulo, no meu caso eu uso 4 câmeras simultaneamente e esse vídeo aqui não é para você que procura fazer um videoclipe ou seja, um vídeo artístico e sim um vídeo real de play, um vídeo instrucional de instrumento, por exemplo antes de começar, um outro recado importante é que esse vídeo foi elaborado com técnicas de edição que eu aprendi sozinho e vendo horas e horas de tutoriais até chegar no resultado que eu precisava se você souber alguma técnica, dica, que resolva alguns dos pontos apresentados aqui que seja de forma mais rápida e que traga até de repente melhores resultados por favor, deixe nos comentários, beleza? e hoje aqui eu não vou tratar sobre captação de áudio mas se você procura entender mais sobre a gravação de áudio para vídeos especialmente de bateria o meu curso Como Tocar Bateria tem um bônus especial tratando só disso de gravação de bateria desde um microfone até oito mixagem, tudo isso incluso no bônus do meu curso Como Tocar Bateria se você quer mais informações entre no meu site comotocarbateria.qbook.vip ou confere então os links que estão aqui na descrição desse vídeo Bom, antes da gente começar com o Final Cut propriamente dito vou dar uma dica importante aqui para você que vai gravar especialmente alguma coisa que não seja bateria porque a bateria tem movimentos bem claros e tem ataques bem definidos já por exemplo em um vídeo vocal ou de guitarra às vezes você não vai conseguir sincar muito facilmente o áudio com o vídeo então é legal você usar uma claquete ou bater uma palma no começo do vídeo assim você junta o primeiro frame, o frame da batida com o áudio, o pá! ok? o Final Cut faz isso automaticamente muito bem mas é bom você ter, de repente, um ataque desse para ajudar ok? outra coisa que é legal é você renomear os arquivos colocar lá câmera Canon, câmera Sony, iPhone que é como eu faço para você achar mais facilmente os vídeos depois fica melhor na hora da edição vamos começar então no Final Cut primeiro de tudo você tem que ter um evento então se você ainda não tem um evento vamos fazer um evento novo aqui você vai clicar com o botão direito lá para mim aqui está com o Montitle vou colocar novo evento vai ter o dia vamos fazer aqui então vídeo aula dentro desse evento você vai criar um novo projeto eu vou colocar a música que é que eu vou fazer um vídeo de uma música aqui do Rush chama Red Barcheta Project beleza agora dentro desse projeto eu vou importar os vídeos que eu vou estar utilizando nesse projeto então você vai aqui em cima na flechinha de importar você vai encontrar os seus vídeos eu gosto de deixar todo o meu material cru num HD externo então eu vou entrar nesse meu HD LG Gilson aqui e vou atrás desse material aqui Red Barcheta vou selecionar todos os vídeos e o áudio também o áudio master que foi captado fora foi mixado já é um áudio que eu tratei os microfones coloquei a música então como eu disse eu não vou tratar sobre o áudio aqui mas esse áudio foi captado fora das câmeras externamente com microfones de bateria foi feito toda a mixagem vou importar no que eu importei agora o áudio e os vídeos aparecem aqui na janela de arquivos do Final Cut vou selecionar todos eles como os meus vídeos e áudio foram captados de forma real ou seja na hora que eu estava gravando os microfones da bateria eu também estava gravando todas as câmeras simultaneamente então eu tenho um vídeo e áudio real do meu play eu vou fazer com que o Final Cut leia esses transientes e alinhe todos os vídeos e áudios no mesmo segundo no mesmo frame ok? para isso seleciono tudo com o botão direito eu venho aqui em synchronize clips e ele vai fazer isso automaticamente você pode mudar o nome eu vou deixar o nome que já está aqui que para mim não tem importância dependendo do tamanho do projeto e da qualidade dos vídeos eu gosto de gravar em 1080p Full HD eu não gravo em 4K porque fica muito pesado e para o uso que eu quero que é para um vídeo instrucional está mais do que suficiente para mim então acaba que não demora muito essa sincronização às vezes leva uns 2, 3 minutinhos pronto o Final Cut já fez a sincronização levou acho que menos de 1 minuto agora ele gerou um novo arquivo que é esse Canon Synchronize inclusive ele muda o ícone ele fica ali em uma sincronização você vai clicar duas vezes em cima disso e ele vai abrir na timeline aqui todos os arquivos alinhados está vendo então parece que eles estão desalinhados mas eles estão alinhados mediante o áudio ok aqui é importante você conferir se realmente todas as câmeras estão sincronizadas com o áudio algumas câmeras elas não elas não gravam o áudio realmente alinhado com o vídeo eu tenho um problema disso com uma das minhas câmeras que eu já sei como resolver eu já sei qual é a câmera que é uma Sony que eu tenho mais antiga então eu vou ali e dou uma corrigidinha então o que eu faço eu desconsidero o áudio e levo o frame até o ponto certo como eu já conheço bem a minha câmera o que eu faço é eu já conto quantos frames eu tenho que arrastar eu já sei que são 4 frames depois de eu dar um zoom de 6 vezes eu arrasto 4 vezes ela para trás e eu sei que vai dar certo mas isso não quer dizer que seja um padrão que você tenha que seguir porque isso é uma coisa que eu faço com os meus vídeos então eu venho com o zoom aperto a tecla Z e aperto 6 vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6 aperto o A e agora eu vou arrastar 4 vezes para a esquerda 1, 2, 3, 4 eu já sei que vai sincronizar Shift Z eu volto a tela para onde estava inicialmente ok agora aqui como eu quero eu quero na verdade sincar o meu vídeo com o meu áudio então tudo que acontece antes para mim não importa então eu vou dar um corte simultâneo em tudo que está antes do áudio começar para isso eu aperto a tecla B que é do blade da lâmina e para dar um corte simultâneo em todos os vídeos ao mesmo tempo basta eu segurar Shift e apertar a lâmina fora não em cima de nenhum vídeo mas fora da linha de qualquer vídeo e de qualquer áudio assim vai cortar tudo ao mesmo tempo pronto foi feito o corte volto para a tecla de seleção que é o A e agora eu vou segurando Shift e selecionando cada um dos vídeos que eu não preciso mais que eu não quero mais pronto já ficou alinhado vou repetir o mesmo processo no final cortar essa rebarba aqui que eu não preciso aperto B Shift e B fora de qualquer vídeo qualquer áudio aperto A seguro Shift clico em um desses vídeos seguro Shift e vou selecionando mais pedaços que eu não quero delete pronto agora eu tenho tudo bonitinho só que eu não consigo ver eu vejo só o vídeo que está mais no topo se você quiser conferir qualquer um dos vídeos você pode simplesmente clicar no vídeo que você não quer aperta V e ele vai sumir ele vai apagar não vai mais aparecer ele vai ficar mutado vamos dizer você pode fazer isso em qualquer vídeo para você conferir em qualquer um dos ângulos como eu sei que está tudo certo o que eu faço é só esse processo aqui de fazer os cortes ok agora eu vou fazer um Compound que é o que? que é eu meio que renderizar meio que finalizar cada um dos vídeos e áudio dessa forma agora cortados né então eu vou o que eu gosto de fazer é eu gosto de botar minha câmera frontal como a Master então eu vou primeiro mutar todos os áudios das câmeras porque eu não preciso do áudio das câmeras eu tenho um áudio separado então eu seleciono todas elas clico em qualquer um dos vídeos aqui primeiro seguro Shift seleciono todos os vídeos vou lá em cima em Modify Adjust Volume e boto Silence e daí silencio todos os vídeos pronto todos eles estão silenciados agora o que eu quero é que a Canon tenha o áudio a minha câmera Canon frontal ela tenha o áudio final né então seleciono os dois clico com o botão direito sobre os dois e faço um New Compound Clip e agora eu coloco o nome da mesma câmera boto Canon e áudio por exemplo pronto ele já agrupou agora a câmera ficou né junto com o áudio final eu vou fazer isso com as outras câmeras só que vou deixar elas sem áudio só que por que que eu vou fazer esse compound pra justamente já deixar no corte do tamanho certo pra que todas elas comecem no ponto certo né então vou fazer agora um New Compound clicando com o botão direito em cima da minha câmera GoPro e vou chamar de GoPro vou fazer isso na minha câmera do iPhone também New Compound iPhone e por último na câmera Sony New Compound Sony com isso eu gerei como eu disse um render de cada uma das câmeras iniciando todas elas no mesmo ponto com áudio mutado tudo certo né tá agora vocês viram que gerou aqui novos arquivos com o mesmo nome de antes com Sony com iPhone com GoPro e Canon mas esse agora são os renders que eu fiz agora né vou selecionar então lá em cima Sony segura o Shift né sempre pra selecionar segura o Shift e a Canon com o áudio e agora que vem uma grande sacada que é fazer o Multicam né então eu vou clicar com o botão direito agora aqui e vou fazer o New Multicam Clip tá então ele vai processar de novo agora todos esses vídeos agrupados ok vou dar um novo nome pra isso vou chamar o nome da música Red Barqueta Multicam Clip né e ele gerou super rápido já ó o Multicam agora um ícone com quatro né com com quatro janelinhas ok vou clicar em cima e ele gera novamente ó alinhado ajustado só que com um formato um pouco diferente aqui né então aqui nesse momento é onde eu aproveito pra corrigir luz corrigir cor né ajustar o ângulo fazer crop se precisar então pra você selecionar escolher cada uma das câmeras basta você clicar nessa nessa telinha que aparece em cima de cada uma aqui ó e daí agora você pode pode assistir cada uma individualmente por isso que eu prefiro fazer aqui porque no Multicam é onde me permite escolher mais facilmente visualizar cada uma das câmeras né então primeira coisa que eu faço né porque eu gosto da cor do meu iPhone eu já acho naturalmente uma cor legal o que eu faço é vou primeiro na câmera do meu iPhone e eu venho aqui em correção de balanço de cor né então dá uma uma leve ajustada no balanço da cor fica um pouquinho mais quente que eu gosto e agora eu gosto de dar um match né de copiar essa cor do iPhone para as outras câmeras e assim fica de uma forma natural e fácil para mim pode ser que você saiba fazer algo melhor pode ser que você não goste das cores que eu uso aí o problema é seu estou mostrando aqui como eu faço ok para mim é assim que funciona até hoje é assim que eu estou fazendo pode ser que daqui um mês dois eu mude de ideia ou aprenda algum feature novo né algum modo novo de fazer ou se você souber algo melhor de fazer coloca nos comentários aí que eu vou gostar de aprender beleza então né eu deixo o iPhone como cor mestre vamos colocar assim e agora eu vou por exemplo na Canon seleciono a Canon e venho clico ali em vez de dar o balanço de cor eu boto match color e agora ele me dá a opção de escolher a cor de outro vídeo né para usar de referência então agora eu venho com o mouse sobre o iPhone reparem que agora ele vai dar o match olha mudou razoavelmente bem levemente porque está bem parecida a iluminação né e eu boto agora lá em cima apply match então agora a cor da Canon está bem próxima da cor do iPhone vou fazer isso com a GoPro agora também selecionei a GoPro e agora primeiro de tudo eu vou ajustar vou colocar a câmera no ângulo certo tá de ponta cabeça então eu venho aqui em transform vai ver que já agora tem que estar com tem que estar com a janela selecionada para você conseguir mexer tem que estar com a salinha amarela ao redor tá em transform e agora eu venho aqui e vou girar para girar certinho mesmo segura shift que daí ele ajusta e fica 90 graus certinho ok se você quiser você pode ajustar mais pode ampliar pode esticar eu não vou fazer isso porque eu vou estragar meu vídeo então vem aqui selecionar de novo então está com a linha amarela ao redor agora eu vou mudar para match color e vou também no iPhone e ele levemente melhorou a cor daí eu apply vou fazer a última câmera agora a Sony selecionei a Sony vou dar aqui o match color também com o iPhone e é bem sutil a diferença eu gosto de deixar bem natural antigamente eu usava muita coisa e ficava muito estranho o vídeo no Vegas eu nunca consegui deixar uma cor legal aqui é muito fácil de deixar e fica naturalzão fica bem bacana porque eu quero que um vídeo instrucional fica ótimo fechou já corrigi a cor já corrigi o ângulo da GoPro que agora está certo beleza agora vem o toque final para começar realmente a editar então agora você vai novamente em cima lá do Multicam lá onde tem a lista dos arquivos você clica com o botão direito aqui e faz novamente um New Compound Clip que é o clipe agora para você realmente editar ok aí aqui aqui é onde eu vou realmente já chamar o projeto o nome final que é o nome que geralmente eu vou subir para o YouTube então eu vou colocar aqui Rush que é o nome da banda abre aspas Red Barqueta abre aspas traço Drum Tribute by Gilson Naspolini já é o nome final que eu uso no projeto e agora é onde a edição acontece e é onde a mágica acontece também né por quê? ó cliquei duas vezes no novo projeto pô ficou uma câmera só agora como é que você vai editar né então esse é o grande feature que é a grande sacada que eu demorei muito para descobrir né tive que ver vários vídeos para aprender a fazer que é você editar como se você estivesse vendo um um ao vivo né algo ao vivo em que você tem quatro câmeras e você vai escolhendo as câmeras enquanto assiste então é muito fácil de editar dessa forma né vou mostrar para vocês e vocês vão entender tá então primeiro de tudo vamos liberar as câmeras para a gente conseguir ver elas né para isso você vai lá em cima em view aqui ó e coloca angles e agora você tem todas as câmeras que você fez tá vendo né eu como geralmente já escolho a canon como sendo a câmera master o meu final cut eu não sei o porquê exatamente mas ele já ele já seleciona exatamente essa câmera que tem o áudio né eu acho que é porque todas as outras estão sem áudio então ele já já selecionou essa câmera mas caso você esteja sem áudio aqui ó é porque provavelmente você vai ter que escolher a câmera que está com o áudio certo então por exemplo aqui em cima ó tem o ícone de vídeo e áudio né se eu por exemplo jogar para a GoPro como sendo a câmera de vídeo e áudio tá vendo que tá sem áudio aqui embaixo agora no timeline né porque ela não tem áudio nenhum e não é esse o áudio que eu quero né então certifique-se primeiro de no ponto zero do seu vídeo você já escolher qual que vai ser a câmera que vai ter o áudio original o áudio final porque senão cada vez que você trocar de câmera vai trocar o áudio para o áudio da câmera né e como a gente está falando aqui de um vídeo instrucional que você captou o áudio separado você vai usar o áudio separado né poderia também talvez você está com o clipe do áudio aqui e você deixe esse áudio né somente o arquivo de som mas eu gosto de fazer assim eu gosto de deixar o áudio final em uma das câmeras ok então selecione aqui o áudio da câmera que vai ser o áudio final né que na verdade né gente se vocês perceberam não é o áudio da Canon é o áudio que eu gravei e eu fiz o compound né eu juntei o áudio o master né com essa câmera ok se você não entendeu volta o processo todo aí que você vai ver o que eu fiz vamos lá aqui então agora é essa aqui é onde vai ficar o áudio original e agora eu vou trocar só o vídeo né vou mexer só vídeo então agora cada vez que eu trocar de vídeo aqui ó troco o vídeo mas o áudio vai continuar na Canon ok o áudio continua na Canon né enquanto eu troco os vídeos tá vendo beleza vamos lá então começando do ponto zero aqui agora cada uma das câmeras elas vão ganhar um número então tem a câmera 1 apertando a tecla 1 a câmera 2 apertando a tecla 2 a câmera 3 e a câmera 4 basta você dar espaço dar play no vídeo e você vai selecionando essas câmeras enquanto você assiste tá então eu vou começar aqui câmera 1 vou dar play tá aqui já inclusive gerou um um corte ó se eu botar se eu botar o timeline lá no meio e cortar ó mudar câmera 2 ele vai cortando ó câmera 4 câmera 3 só que eu não quero fazer isso sem assistir o vídeo né então vamos voltar aqui ó se você por exemplo fez um corte e você quiser ah fiz besteira quero voltar você vai com o mouse em cima do corte aperta delete que ele automaticamente ele apaga tá ou então se você fez um corte e você quer expandir um pouquinho mais ó você pode arrastar né é bem fácil bem intuitivo tá eu vou excluir todos os cortes que eu fiz e vamos no começo aqui eu vou botar lá no começo basta apertar o FN e voltar a tecla de a flechinha pra esquerda tá vou escolher a minha primeira câmera que é essa aqui e vou dar play e vou editar com vocês assistindo aqui ok um dois três quatro um dois três quatro três dois um né tá vendo os cortes vão vão sendo gerados aqui na timeline né ó vou dar uma pause vou dar um zoom né letra Z ó todos os cortes sendo gerados aqui e tudo que eu fiz já fica registrado né ó muito fácil muito fácil mesmo basta você assistir a música toda uma vez né então eu vou fazer mais uns aqui uns cortes aleatórios aqui né ó só pra terminar porque não tem necessidade de a gente ver o vídeo todo junto né beleza você fez os cortes que você queria pode assistir de novo né se você quiser assistir em tela cheia é só clicar na flechinha aqui ó assiste em tela cheia né é agora o que eu gosto de fazer é colocar no começo e no final é algum texto uma abertura né aí eu puxo sempre um videozinho é pronto já de propaganda dos meus cursos jogo aqui em cima no começo no final ou se você quiser colocar um texto né ou botar o nome da música você vai lá em title aqui em cima em generator né e você tem vários é tem lower thirds aqui que são legais né ó vou botar aqui esse aqui você gera aqui vou jogar ali no meio né você bota lá é colocar aqui rush e o nome da música depois só clicar em cima é bem fácil de mexer né head bar cheta pronto ó daí quando tocar o vídeo ali vai ter o textinho né ó legal pra caramba você pode botar mais no começo do vídeo né ó aperta 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 A né todas as funções tá se você é novo no final cut todas as funções que você vai mexer no mouse estão aqui ó select trim position range blade zoom e o atalho tá aqui do lado se você esquecer né então é bem fácil tá o que eu tô fazendo é sempre apertando esses atalhos que eu já decorei tá então se você se perder vai na flechinha aqui que você vai ter a opção né então ó vamos botar no começo do vídeo né começa o vídeo tocando a música ali ó hardboard shit nome da música né então isso é bem legal de fazer e depois disso o que eu gosto de fazer ao final do vídeo é já fazer um um teaser né fazer um videozinho curto que é pra jogar no instagram que é pra jogar pro meu celular então eu já faço agora pra não ficar com o vídeo pesadão mexendo depois nisso né então o que eu faço aperto R que é o range escolho o minutinho que eu quero ó inclusive aqui em cima em amarelo aparece já o tempo ó então pra ir pra instagram é um minuto né ó já selecionei um minuto aqui escolhe o ponto que você quiser tô fazendo aleatoriamente né ó um minuto né com a com a letra R né o range ó tá um minutinho e agora você vai exportar aqui em cima ó vem em export e bota youtube facebook que ele vai gerar um vídeo de 16 mega pelo menos no meu caso aqui né que eu tô tratando em vídeos de 1080p em full hd 16 mega next você vai lá exporta ele exporta super rápido e você tem um videozinho de 16 mega que depois você pode enviar por airdrop pro seu celular aí se você usa iphone que é o que eu faço né então em questão de um ou dois minutos você já tá com vídeo pra você poder postar aí mandar no whatsapp fazer o que você quiser tá então eu faço sempre esse pedacinho aproveito esse momento agora e faço isso e depois sem sem seleção nenhuma com o projeto inteiro né eu venho em exportar e eu gosto sempre de exportar o master file que daí tá em alta qualidade né por exemplo esse vídeo aqui vai ficar em 7.16 giga né e daí eu exporto ele e é esse vídeo que eu jogo pro youtube tá então bem simples o que eu uso é sempre isso o master vídeo ou o youtube menor às vezes eu uso esse 1080p aqui da apple device aqui que fica em 943 mega no caso deste vídeo que daí é uma opção pra pra mandar pra alguém editar né às vezes a pessoa não consegue mexer em ponto move enfim tem essas opções ali você testa e vê qual que é melhor pra você tá eu sempre exporto pro youtube em máxima qualidade e faço teaserzinho ali em youtube facebook que fica ok né pra ver no celular feito isso né acabou terminei o vídeo eu não faço mais nada com esse projeto e isso pesa pra caramba no computador pra você ter uma ideia se você quiser ver quanto tá ocupando o projeto ó você vem aqui em cima na né vai no no projeto master aqui né e você vai é colocar aqui ó no inspector ele vai mostrar quanto de arquivos você tá gerando no seu no seu computador com esse projeto olha só com essa brincadeirinha eu gerei 62 giga então isso não é nada saudável pro seu mac né então o que que eu faço ao final de tudo eu venho aqui você clica pra você deletar isso né você deixa o untitle selecionado aqui né ou então eu não sei como é que você tá chamando no seu computador eu deixo o untitle mesmo eu nem sei como é que é o nome disso aqui mas é onde a gente gera os projetos todos né a raiz de tudo vem em file delete generated library files né deletar os arquivos gerados tá eu gosto de deletar tudo então eu vou deletar all delete delete tá isso não vai apagar os vídeos originais mas vai apagar tudo que você fez todo o projeto que você fez vai apagar mas você fica ainda com os arquivos originais se você quiser né eu tenho esses arquivos originais num HD que eu mantenho por backup caso eu queira reeditar inclusive esse vídeo que vocês viram eu editando ele já tá no meu youtube eu já editei ele né só porque eu tenho os arquivos originais e editei de novo pra vocês verem então dá o ok aqui ele vai fazer uma limpa isso não acontece automaticamente não acontece na hora leva um tempo tá pra garantir eu sempre venho aqui ó e excluo o projeto todo o evento todo né então eu venho aqui com o botão direito move to trash né ó vou deletar apaguei tudo aqui ainda tem uns resquícios aqui eu movo tudo pro lixo ainda tá alguma coisa aqui né então eu vou lá e faço de novo ó já deletou metade lá 30 gigas já foi mas ainda ficou alguma coisa então não custa nada fazer mais uma vez apaga tudo né eu vou até fechar o final cut aqui e daí ele vai ele vai deletar tudo né quer ver ó vamos entrar lá de novo no final cut vou entrar novamente e vamos ver como é que tá agora ó 205kbytes né perfeito então limpei tudo já tá editado postado beleza então esse foi o vídeo de hoje né com essas dicas tá como eu disse se você tem interesse em saber como é que eu faço o áudio como é que eu capto o áudio né já tem alguns vídeos meus aí no youtube mostrando porém curso completo né pra você que não tem nada de equipamento você tem só um microfone ou quer comprar ainda não sabe o que fazer o meu curso como tocar bateria tem um bônus né uma tem três bônus nesse curso na verdade falando de samba falando de samba pra iniciantes falando também de toques duplos né tudo isso voltado pros bateristas fora o curso de mais de cinco horas aí tem quatro quarenta vídeos né de como tocar bateria do zero mas você que quer aprender além de bateria quer aprender a gravação tem esse bônus né um vídeo um curso bem legal bônus sobre gravação microfone de um a oito microfones na sua bateria tá então é corre lá é como tocar bateria ponto quebook ponto vip e se inscreva agora mesmo no curso pra você aprender beleza quem gostou desse vídeo deixa nos comentários aí compartilha com seu amigo que faz edições de vídeo e se você tem alguma sugestão ou algumas dicas que você pode contribuir aí pra quem tá começando a fazer esse tipo de edição deixa nos comentários tá o pessoal vai gostar de ler beleza um abraço e até o próximo vídeo valeu tchau 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 tchau